Ai meu Deus, eu tô transando! Essa é a minha primeira vez, é muito legal. Tô engraçadíssima, você não para de vir durante um segundo. Os autores são maravilhosos, eu tenho muita risada. Amor, demais, aqui bastante. Me envolvi pra caramba. Tenho muita risada mesmo. Essa é muito divertida, os atores estão muito bons. Recomendo, é muito legal a peça, vale a pena. Muito bom mesmo, eu gostei de coração. Tchau.